Hoje eu vou falar sobre a colocação de prótese de mama. O que é melhor, embaixo ou em cima do músculo? Esse é um tema que gera muita confusão, muitas mulheres ficam angustiadas. Ah, eu vou colocar minha prótese de mama e eu não sei se eu coloco em cima ou embaixo. Eu já vi vários vídeos na internet, já me informei, mas não consigo saber qual é o melhor, para o meu caso. Esse é um assunto interessante, porque gera dúvida até entre cirurgiões plásticas. Existem algumas visões um pouquinho diferentes em alguns casos, mas existem também indicações bem clássicas, onde todos os cirurgiões vão indicar da mesma forma. Então, uma coisa para ajudar a esclarecer um pouquinho para as pessoas é, se uma técnica fosse sempre melhor que a outra em todas as situações, não existiriam várias técnicas, existiria uma técnica só. Se existe a técnica embaixo do músculo, a técnica em cima do músculo, existem até técnicas mistas, onde é parcialmente colocado embaixo do músculo, parcialmente acima, é sinal que depende de cada caso. Então, assim, é difícil até falar sem ter um caso específico, ou caso de alguma pessoa sendo mostrado, é difícil de falar em termos gerais, porque vai depender de muitos fatores. Os fatores que mais a gente tem que levar em consideração é o tamanho da prótese que a pessoa quer. Isso é uma coisa muito importante, porque próteses grandes, que vão exercer um certo peso sobre a pele da mama, muitas vezes a gente coloca embaixo do músculo por causa disso, para que aquela prótese não exerça tanto peso na pele da mama. Então, a sustentação do músculo peitoral vai tirar um pouco do peso da prótese, exercendo sobre a pele da mama. Pessoas muito magras, que praticamente não tem tecido mamário, não tem gordura na região peitoral, então, assim, se a gente colocar aquela prótese logo abaixo da mama, em cima do músculo, aquela prótese vai ficar muito aparente, muito visível, muito palpável. Então, essa é uma das indicações clássicas também de se colocar uma prótese embaixo do músculo. Tudo vai depender também do grau de flacidez que existe nessa mama. Mamas muito flácidas, onde existe uma certa queda, onde não vai ser feita uma plástica. A paciente quer só a colocação da prótese e vai aceitar que a mama continue com uma leve queda. Essa mama tem que ser colocada em cima do músculo. Tem uma série de questões que são muito técnicas e são difíceis de passar para a pessoa sem estar conversando com a paciente na frente do espelho e olhando exatamente a mama de cada mulher. Então, assim, essa dúvida tem que ser discutida com o próprio cirurgião. Todos os vídeos que tentam esclarecer, que tentam esgotar todas as dúvidas de prótese em cima, embaixo do músculo ou técnicas mistas, acabam que passam algumas situações que não são perfeitamente entendidas e compreendidas pelas mulheres que desejam colocar uma prótese de mama. Então, assim, a pessoa tem que ter um profissional de confiança, confiar naquele profissional e pode fazer esse questionamento. Doutor, que técnica vai ser colocada no meu caso? Eu gostaria de entender melhor. Então, assim, às vezes pode pegar uma segunda opinião, às vezes até para ver se naquele caso o segundo colega vai falar exatamente a mesma coisa. Mas, basicamente, tem que confiar no profissional e saber que essa questão envolve uma série de fatores. Não vai ser igual para todas as mulheres. Então, assim, é comum que uma paciente recebeu a indicação de colocar a prótese em cima ou embaixo do músculo. De repente, uma outra amiga vai àquele mesmo profissional e recebe uma outra indicação. Isso não é incompatibilidade das indicações do que o médico... Cada caso é um caso, tá? Então, assim, a gente leva em consideração a idade da pessoa. Se a pele tem mais ou menos flacidez. Se a região peitoral é mais ou menos emagrecida. Se o tecido mamário é mais firme ou menos, tá? Se a pessoa vai colocar simplesmente a prótese ou se ela vai fazer algum tipo de remoção de pele, algum tipo de mastopexia, de mamoplastia junto ou não. Esse é um fator muito importante, tá? Se até fatores assim que as pessoas, às vezes, nem pensam um pouquinho. Por exemplo, atletas profissionais que usam um membro superior, por exemplo, jogadoras de vôlei, nadadoras, esse tipo de condição é praticamente proibitivo colocar uma prótese embaixo do músculo, tá? Então, porque qualquer perda de função, qualquer perda de força, por mais mínima que seja do músculo peitoral, que a prótese pode exercer uma certa pressão nele e, pelo menos em parte dele, ele perder um pouco de força, nessas atletas de alta performance, a gente evita colocar embaixo do músculo. Então, assim, a minha dica, né, pras pessoas, assim, não se angustinem muito com isso e tirem as dúvidas com o seu religião, tá? Pra cada caso vai ter uma resposta. Não existe resposta certa, em termos de colocar em cima e embaixo do músculo. Então, isso tem que ser discutido com aquele caso específico e pode ser diferente de uma mulher pra outra, tá? Então, assim, não existe regra, é ruim ter uma regra pronta pra todas as paciências, mesma conduta, e isso não é uma boa prática. Então, converse com o seu médico, escolha o tamanho que querem e vocês, com certeza, vão ter uma boa orientação de qual o melhor caso pra gente conseguir o melhor resultado possível.